O cabelo do Black é um pouco mais diferente, é fazer uma metáfora que eu te mostro. É regra. Atrasos também são mais tolerados. Major, tá gostando. A gente tem que construir, na sociedade, mecanismos de auto-repolação que permitam que a gente tenha que construir, na sociedade, mecanismos de auto-repolação que permitam que a gente tenha que construir. Os conflitos naturais que emergem na vida e na escola também. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que é que está acontecendo? 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 E o Romulo é o dono das fantasias, né? E é fruto de um resgate, por isso que as cabezas estão um pouquinho amatadas. As roupas da Roma da Roma, que elas vieram de um circo, e o dono desse circo ia disparar dentro de suas roupas. E depois? Ficaram chateados de virar nele? Eles saberem da gente. A gente viu as historinhas, né? O Maurício de Sonho, era tão feio que o Maurício ficou muito feio. Falando do Maurício, ele viu a repercussão na internet e mandou um recado pra eles. São convidados pra ir lá ver o Maurício. Antes disso, uma galera resolveu ir a São João del Rei conhecer uma certa espalhinha. Uma visita surpresa. Finalmente, Cebolinha. Encontra a Cebolinha. Eu fui para Arminucaram. Caracal. o 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